O Cérebro do Paciente com Autismo O Cérebro faz uma atividade de cada vez. Então, toda vez que a gente faz uma atividade, a gente desliga a nossa atividade anterior. Mesmo quando a gente está fazendo duas atividades ao mesmo tempo, a gente, na realidade, está fazendo uma de cada vez bem rápido. O paciente com Autismo, não. Por ele ter um cérebro hiper excitado, ele liga uma atividade sem desligar a atividade anterior. Então, ao longo do dia, às vezes, ele está fazendo 100, 200, 300, 1000 atividades ao mesmo tempo naquele cérebro. E isso ele faz desde quando ele nasceu. O cérebro dele é assim. Então, a gente tenta fazer com que eles funcionem com o cérebro parecido com o nosso. Só que, se eles tentarem funcionar da mesma forma que a gente, eles se desorganizam. E aí eles entram em crise. Então, desde pequeno, eles vão criando método para se organizar. Você tem um padrão de comportamento repetitivo. Na realidade, isso é um cérebro tentando se organizar. Então, eles sempre voltarem para o mesmo start, faz com que eles continuem funcionando de forma adequada naquele mar de estímulos que eles têm. Então, eles têm que seguir uma linha reta dentro desse mar de estímulos. Quando eu coloco um bloqueio nesse comportamento repetitivo, eu peço para ele parar de fazer aquilo, ou bloqueio um ritual, uma rotina, ou até uma estereotipia, ele cai de novo nesse mar de estímulos e aí ele se desorganiza completamente. O cérebro mais imaturo, ele é mais sensorial e mais motor. Por isso, a gente vai ter predomínio de comportamentos repetitivos motores, que são as estereotipias, e sensoriais, que são as hipersensibilidades, estático, gustativa, olfativa, visual e auditiva. E aí, conforme ele vai amadurecendo, esses padrões de comportamento repetitivo, eles vão mudando. Para comportamentos repetitivos que a gente chama de ordem superior, que são comportamentos mais maduros. Então, são baseados em rituais, rotinas, compulsões. E quando o comportamento repetitivo se torna num padrão exemplar, que aí a gente vai ter as habilidades, quando a gente tem uma coisa que a gente chama de insistência na mesmice, que é quando o paciente começa a estudar temas diferenciados. Então, ele sabe tudo sobre astronomia, sabe tudo sobre os animais, sabe tudo sobre os dinossauros. Então, veja, você tem o mesmo comportamento que é uma estereotipia e o alto interesse por astronomia é a mesma forma de trabalhar aquele cérebro hiper excitado, entendeu? Só que com padrões cognitivos diferentes. Desde o primeiro dia que a gente nasceu, o que a gente faz durante o dia é criar redes neuronais. Isso vale para todos nós, tá? E durante a noite, memorizar essas redes neuronais. No dia seguinte, a gente reativa essas redes neuronais, acrescenta as informações daquele dia e armazena durante a noite. A gente faz isso a vida inteira, tá? Os pacientes com autismo, eles têm redes de preferência que fazem com que ele se organize, tá? Eu tenho que atrelar as novas informações do dia a essas redes neuronais de interesse. Então, se um paciente está lá, super interessado em bichos, em fazer desenho, e eu quero que ele se interesse por outras coisas, eu posso, através dos bichos, ir dando um conhecimento sobre outras áreas, né? Então, eu quero que ele aprenda sobre o céu. Então, eu vou falar que aquele bicho está brincando num lugar ensolarado, que tem nuvens, que tem sol, e aí, de repente, eu estou falando do céu e deixei os bichos de lado, mas eu estou usando as mesmas redes neuronais. Então, nós temos que usar o comportamento repetitivo ao nosso favor e fazer com que ele amplie o espectro de conhecimento em cima desses conhecimentos e dessas situações específicas. A importância de que as pessoas vejam o autista como ele é e não tentem transformar ele numa pessoa típica, entendeu? Que se a gente conseguir dar pra eles o mundo que eles precisam, eles vão se desenvolver super bem. Meu nome é Jorge, eu sou pai de uma menina autista. Eu queria saber se as pesquisas mais avançadas indicam alguma diferença no que as meninas e os meninos que têm ativo. Sim. Mesmo as pesquisas mais antigas já mostraram uma diferença muito grande. As meninas com autismo, elas tendem a ter um quadro um pouco diferente. Eu estudei que os quadros das meninas são mais graves na teoria, só que, na prática, eu não consigo ver essa diferença. Eu tenho uma paciente lá de São Paulo que acabou de terminar o mestrado em direito, mas ela teve várias dificuldades, enfrentou dificuldades da vida toda, mas conseguiu terminar com o seu desenvolvimento. Mas eu posso finalizar muito o indivíduo, porque se você trabalha as dificuldades daquele indivíduo, ele dá saltos e ele melhora, entendeu? Às vezes, a gente não vai estar conseguindo encontrar a dificuldade que aquele indivíduo tem. E, às vezes, demora muito mais para melhorar. Mas, se a gente não fizer essa análise individual, a gente não consegue fazer uma leitura adequada. E, às vezes, eu vou fazer uma leitura adequada.